Rima, rima, rima A canoa virou, quem a deixou virar Foi por causa da Sandra que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Sandra do fundo do mar A canoa virou, quem a deixou virar Foi a Juliana que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Juliana lá do fundo do mar A canoa virou, quem a deixou virar Foi por causa da Luísa que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Luísa do fundo do mar A canoa virou, quem a deixou virar Foi por causa do Pedro que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Pedro lá do fundo do mar A canoa virou, quem a deixou virar Foi por causa da Débora que não soubesse nadar Tiriri pra cá, tiriri pra lá A Luísa é feia e quer casar Tiriri pra cá, tiriri pra lá Juliana é feia e quer casar Tiriri pra cá, tiriri pra lá O Pedro é feio e quer casar Tiriri pra cá, tiriri pra cá Rima 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 Ai, 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 ai Rima, rima, rima Rima, rima, rima